Na nossa aula, nós vamos agora para a proporção, tá? O que é proporção? Galera, proporção é a igualdade entre duas razões, tá? Por exemplo, se nós temos aqui A sobre B e C, T, tá? Chama-se de proporção, tá? Isso aqui nós vamos ter uma proporção, é a igualdade entre duas razões. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó. A, B sobre B vai ser igual a C sobre D. Então, nós vamos ler. A está para B, assim como C está para D, tá? Também pode se representar. A vezes D é igual a B vezes C. Nós vamos estar multiplicando A vezes D e B vezes C. Isso é a ideia de proporcionalidade, ok?